Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isso também vale para os novos nomes, mesmo que eles não tenham se entrosado totalmente com o time. E o Pessoano disse assim, abre aspas. Vamos ver, vamos recuperar os jogadores hoje, porque foi um desgaste grande pelo clima. E depois dos jogadores que estão lá, os que estão inscritos, vamos tentar fazer com que eles possam ir ao jogo e quem estiver melhor vai jogar. Os novos que chegaram, sabemos que vão acrescentar muito dentro de campo. Assim, quem estiver bem vai começar jogando e outros ingressarão no segundo tempo. Necessitamos ainda o mais rápido possível que eles se conectem com os companheiros, saibam o que fazer dentro de campo. E eu não tenho medo se o jogador treinou pouco ou algo assim. Se ele der um pouco mais de qualidade dentro do que eu penso, ele vai jogar. E vamos preparar esse jogo com muita gana, porque temos que vencer o Tom Benz. Esse aí foi o que finalizou o Paulo Pessoano. E galera, pela Série B o Cruzeiro tem uma derrota para o Bahia por 2x0 e uma vitória para cima do Brusque por 1x0. A gente no momento está, se não me engano, em oitavo na Série B. Então, o Cruzeiro vencendo agora, ele pode subir muitas posições. Ele está ali em oitavo com 3 pontos. Ele é o último time com 3 pontos. Então, tipo, os outros é só... Abaixo da gente tem o Vasco e a própria Tom Benz em décimo. Então, é bom a gente vencer aí para já abrir uma vantagem legal. Mas, igual eu disse para vocês, galera. A gente precisando aí contar com esses reforços. O nosso time se mostra bem limitado. Então, você já tendo ali umas contratações que foram pensadas, sim, para a Série B. É uma coisa ali que já dá aquele gás a mais. Já dá aquela vontade a mais até no elenco. Vai aumentando aquela briga, etc. Eu, no meu ponto de vista, eu vi uma queda de rendimento no Cruzeiro. Depois que ele começou a liberar alguns jogadores porque não se encaixavam ali no time. Então, eu acho que os jogadores que já eram titulares meio que deram aquela... Ó, tá de boa. A gente aqui não tem muita opção, né? Então, é só eu. Quem que vai tirar a minha titularidade, né? Só que agora tá chegando mais reforços. Os reforços que vêm aí, pelo menos no meu ponto de vista, alguns para até serem titulares. Então, é bom, geral, ficar aí com o olho aberto. Porque, senão, vai para o banco, sim. Porque a galera que tá chegando vem aí com, vamos dizer assim, um nome legal, né? Então, galera. Esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo com os seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.